Música 11 horas e 4 minutos amanhã dessa segunda-feira amanheceu chuvosa, exemplo do que veio acontecendo no sábado e no domingo. Choveu muito o sábado inteiro e várias zonas da cidade de Manaus ficaram alagadas. Alguns dos nossos telespectadores enviaram vídeos aqui para o nosso programa da comunidade pelo WhatsApp para poder mostrar para a gente a situação da Avenida Altais Mirim, por exemplo, né? Que a gente está trazendo aí da zona leste da cidade, completamente alagada, o que dificulta muito o trânsito, faz com que o trânsito fique mais lento, os motoristas fiquem mais estressados. A gente acompanha imagens do Jorge Teixeira agora aí, ó, muita chuva no Jorge Teixeira também, muito, muito alagamento, a gente vê que os bueiros, olha o mutirão aí, imagem do bueiro também, do mutirão. Tá vendo aí, ó? Imagem também de alagamento lá para a banda do mutirão, olha só as condições da avenida, da rua, né? Olha essa imagem do Tarumã na zona oeste da cidade. Olha a situação do Tarumã, como ficou alagada, um córrego no meio da rua, passou um córrego, né? Transbordou o Igarapé e a gente vê a situação precária lá no Tarumã. E você que está aí pela cidade pode mandar também o seu vídeo, pode mandar seu vídeo para a gente pelo nosso WhatsApp. Lá da União da Vitória também, na zona oeste da cidade, a rua também ficou intrafegável. Enquanto os moradores das residências ficavam em casa preocupados, sabendo, e agora essa água toda vai entrar, vai estragar meus móveis. Mais uma vez a água transborda e entra para casa adentro, estragando geladeira, estragando fogão, os sapatos que estão pelo chão. Tudo isso tira o sossego e a tranquilidade das pessoas que moram nessas mais diversas ruas aí da cidade. Olha o Tó, Tó, Esmirim, tudo isso aí. E se você que está aí do outro lado ainda está chovendo aí pela sua casa, aí pelo seu bairro, mande para a gente foto. Está chovendo aí, aqui está chovendo. E choveu muito aqui pela banda do Nossa Senhora das Graças, viu? Choveu e choveu muito. E olha só o que eu vou trazer para você. Vamos lá para a zona centro-sul da cidade, trazer as ocorrências aí do fim de semana, porque foi registrado um tumulto no Amazonas Shopping. Você acompanha o momento aí em que algumas pessoas sentaram. Um homem tentou assaltar uma loja lá do Amazonas Shopping. A polícia precisou ser chamada de urgência, né? Foi uma loja de departamento. Você vê a loucura que foi dentro dessa loja. Os vendedores, os colaboradores, os funcionários tiveram que se abaixar. O shopping inteiro ficou numa agonia só. Muitos clientes ficaram trancados dentro das lojas, porque é procedimento padrão dentro de shoppings, né? Aconteceu qualquer distúrbio. Fecha as lojas todas. E quem estiver dentro não sai até que o tumulto seja restabelecido. A ROCAM, a polícia da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, precisou ser chamada para conter a situação, controlar a situação. A polícia militar, a força tática, ou seja, todos foram convocados para poder tentar controlar a situação. O shopping disse que houve essa tentativa de roubo no local, dentro da loja. Os policiais da ROCAM estiveram lá para contornar a situação e tentar prender os envolvidos nesse furto, nessa tentativa de furto, mas não conseguiu prender os envolvidos, né? Ninguém ficou ferido. Graças a Deus, ainda a vidraça de uma das lojas chegou a ser quebrada, né? Teve esse prejuízo aí material e um susto danado. Foi um susto danado que todo mundo ficou louco nesse corre-corre dentro do Amazonas Shopping, o que traz para a gente de novo aquela situação de que ninguém está seguro mais em lugar nenhum, né? Infelizmente. A gente relembra um caso que teve também, infelizmente, no Amazonas Shopping, de um homem que foi sacar um dinheiro na caixa econômica dentro do Amazonas Shopping e quando saiu para o estacionamento acabou sendo alvejado a tiros, né? Fizeram ali uma espécie de emboscada para ele e, infelizmente, mais um caso de falta de segurança na cidade. 11 horas e 8 minutos, vamos embora para Eirunepé, a gente vai trazer destaque para você do interior do estado. Um vereador de Eirunepé se envolveu com uma jovem. Olha só que notícia que eu vou trazer para você. E ele acabou cometendo atos libidinosos contra essa jovem de 20 anos, mas não foi só isso, não. Ah, ela tem 20 anos, ela podia ir para qualquer lugar. Ele não satisfeito em pegar a garota completamente bêbada, embriagada, ele filmou o ato com ela e divulgou os vídeos para os amigos. Em depoimento à polícia, a jovem disse que estava supostamente embriagada. No dia do fato, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência. Que cabra sem vergonha, né? Se isso realmente aconteceu, que pessoa sem caráter? Como é que um homem sai com uma menina, com uma moça, com uma jovem, leva a garota para o motel, a garota fica bêbada, ele vai lá, filma vários atos pornográficos com a garota e manda pelas redes sociais. Esse é o nosso poder legislativo. Dinheiro, né, pé? Infelizmente. Vamos ver a reportagem de Gabriela Moreno. Nas imagens divulgadas na internet, a jovem de 20 anos aparece deitada em uma cama completamente nua, enquanto o suspeito toca e filma as partes íntimas dela. A vítima estava visivelmente desacordada. O caso foi na madrugada do dia 19 deste mês, em um motel na zona centro-sul de Manaus. O vereador de Eiro Né Pé, Walter Alexandre Menezes Bezerra, do PSDB, é quem faz as filmagens. Ele chegou a compartilhar com os amigos, o que gerou grande repercussão no município. A vítima soube dos vídeos um dia depois do fato, procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Nós tentamos contato com ela por telefone, mas ela desligou assim que nos identificamos. O suspeito retornou a Eiro Né Pé e até o momento não prestou depoimento à polícia. Por enquanto foi coletado o depoimento da vítima, foi feito alguns exames periciais nela. Vai continuar as investigações, vamos ouvir o suposto autor, que está em outra cidade. Vamos ouvir também as testemunhas, provavelmente não. Tinha uma pessoa a mais no local, vamos pegar o depoimento de todo mundo e temos o prazo de 30 dias para concluir. A vítima relatou à polícia que a filha do vereador a convidou para sair. Elas encontraram o parlamentar e foram para vários barzinhos da cidade durante a madrugada. Próximo de amanhecer, a vítima foi para um motel com o vereador e um amigo dele. E por estar supostamente embriagada, disse não se lembrar de nada do que aconteceu no local. Nesse momento a amiga dela já não estava mais. Ela entrou no motel e ao entrar ela já começou a não lembrar mais dos fatos. Essa ativista dos direitos da mulher diz que o vereador deve responder pelo crime de violação sexual e propagação virtual. O que a gente vê nas imagens é muito agressivo, uma mulher sendo ali violada de todas as formas, sem o consentimento dela e tendo essa exposição massiva. Hoje viralizou, ontem à tarde, viraliza muito rápido. Ela pode ser estigmatizada para o resto da vida com relação a essas imagens e a esse vídeo. Walter Bezerra já se envolveu em outra polêmica no ano passado, quando era presidente da Câmara Municipal de Eirunepé. Ele gravou um vídeo em uma casa de shows, fazendo apologia a uma facção criminosa. E nós temos o comandante da FDF. Um inquérito policial foi instaurado para apurar esse caso. Em nota, o vereador confirmou a procedência do vídeo, disse que teve o cartão de memória roubado e negou que tenha estuprado a jovem. Se ela está desacordada, se ela está desacordada, foi o estupro. E no vídeo mostra exatamente ele fazendo, inclusive, atos sexuais com ela, diversos da conjunção carnal, com ela desacordada. Se isso não é estupro, eu não sei mais o que é a definição de estupro. E aí a gente pede ajuda dos universitários que estão em casa, quem quiser ligar para cá para participar com a gente do programa, explicar para mim o que é, se é ou se não é, a gente conversa. Mas para mim, isso aí caracteriza estupro. A mulher estava desacordada e ele ficou mexendo com ela, nas partes íntimas dela, tocando as partes íntimas dela, inclusive chegando a fazer outros atos sexuais com a mulher. A mulher é desacordada, ela tem 20 anos. Aí a gente diz, o que ela estava fazendo? Ela estava com um homem, ela tem liberdade do corpo dela. Até a hora em que ela consente, a partir do momento que ela não consente mais, acabou a conversa. Mesmo que ela esteja dentro de um motel, é importante esclarecer isso para as mulheres que estão em casa, acompanhando aqui o programa da comunidade. Você vai a um motel com um homem, por livre e espontânea vontade. Chegou lá, viu que o homem é violento, você tem o direito de dizer, não quero mais, quero ir embora agora. Se ele insistir, é estupro sim. É estupro sim. Não interessa onde você esteja, se você estiver nua, você tem o direito de dizer, não quero mais. Acabou. O homem tem que engolir em seco e aceitar. Pronto. Tem que aceitar. E obviamente que essa postura do vereador do município de Irunepé foi rechaçada pelos moradores. E os moradores de Irunepé, indignados com a conduta do vereador, fizeram uma manifestação lá no município de Irunepé. A Meixa Piama vai trazer os detalhes para a gente desse fato. Mas é uma tristeza a gente ver um homem que foi eleito pelo povo e agora jogar no lixo a confiança que o povo de Irunepé depositou nele. Meixa Piama, conta pra gente os detalhes. Pois é, foi isso mesmo. Mais de mil moradores do município de Irunepé participaram de uma caminhada em forma de protesto. Eles pedem a cassação do vereador e presidente da Câmara, Walter Alexandre Menezes, que é suspeito de abusar de uma jovem e compartilhar vídeos e imagens em um grupo de WhatsApp com amigos. No dia do crime, o parlamentar filmou a jovem, possivelmente em uma cama de motel. Ela estava desacordada. No vídeo, ele aparece ainda dando tapas no rosto da jovem, mas ela não esboça nenhuma reação e ainda chegou a fazer sexo oral nela. Esses vídeos chegaram em conhecimento da família da jovem, que ficou bastante revoltada. Os moradores do município de Irunepé estão revoltados com essa situação e não aceitam esse tipo de crime. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meixa Piama. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui, que a produção, que a gente faz o programa aqui há várias mãos, né? Eu sou só a ponta de um novelo enorme que tem por trás para poder colocar o programa agora no ar. Quando a gente fala de servidor público, o servidor público tem que ter um comportamento de caráter, um comportamento idôneo, fora da atividade dele de servidor público também. Isso a gente fala porque lá o estatuto do servidor público, e tenho certeza que lá na vereância, lá em Irunepé, ele também tem o estatuto de comportamento dele. Ele tem que ter um comportamento fora da Câmara condizente com a função pública que ele está exercendo na hora de representar o povo. Então, é importante trazer isso aqui, a responsabilidade, porque eu não sei como é que funciona o estatuto, o regulamento interno lá da Câmara do município de Irunepé. Não tenho ele em mãos para poder ver. Mas, obviamente, que os vereadores vão avaliar se a conduta desse vereador e está condizente com a responsabilidade que ele tem representando o município, os moradores de Irunepé dentro da Câmara Legislativa do município de Irunepé. Ele não pode simplesmente fazer acontecer o que ele quiser e bem quiser do lado de fora, achando que eu não estava na ação da vereância, eu não estava como vereador. Então, eu posso fazer acontecer, inclusive, ir para uma festa onde estão fazendo apologia ao crime? Não pode. É importante deixar claro, a partir do momento que você assume a sua responsabilidade como servidor público, você é servidor público 24 horas. Acabou. Não tem como ele dizer que sou vereador. Só quando eu estou dentro da Câmara, do lado de fora, eu posso fazer acontecer o que eu quiser, não. Cadê o caráter? Cadê o comportamento moral? Comportamento ético? O comportamento imperante? Os Irunepenenses. Irunepenses. Vamos falar direitinho, vamos falar bonitinho. Cadê o comportamento dele? Cadê a representatividade que ele tem, a confiança que ele tem do povo? Nós tentamos manter contato com o vereador e ele se reduziu a dizer que não queria falar do assunto naquele momento. 11h18, vamos andar de assunto? Bora falar de coisa boa, porque o Emerson Santos sempre traz um recado legal no Minuto Oferta para a gente. Vai que é tua, Emerson Santos. Muito bom dia, Márcia. Muito bom dia, você telespectador do programa da Comunidade Márcia. Ontem, hein? Como você ficou ontem, hein, Márcia? É, eu também fiquei assim, impactado ontem. Mas é o seguinte, telespectador, eu estou aqui na Djalma Batista, na Renault, na do Norte Renault, para te dar uma dica maravilhosa, gente, de economia e também de realização de sonhos. Isso mesmo, aquela vontade que você tem de ter um carro zero, de ter na sua garagem aquele carro dos seus sonhos ou aquele carro que dá no seu orçamento aí. No final do mês, a Angélica está aqui. Angélica, não vai de táxi, vai de quê? De Renault. De Renault. Cuide, aproveitem, vem logo, está acabando, finalizando a operação, saia de Cuide zero. Entrada de R$ 990,00, 60 parcelas de R$ 999,00 em placamento totalmente grátis. Meu Deus do céu, e é até amanhã, viu? É hoje, segunda manhã, terça-feira, e acabou essa promoção. Então, corre pra cá hoje, dá tempo. Hoje, até que hora? Hoje, até as 18 horas, e estendemos até as 19. Então, pronto, pra você, é claro, comprar este carro. Presta muita atenção nas informações. Vamos falar pra eles aí, R$ 900,00, R$ 90,00 de entrada, 60 parcelas fixas de R$ 999,00 e emplacamento totalmente grátis. Maravilha! Pode correr aqui com a Angélica e também todos os nossos amigos aí, colaboradores, pra você, é claro, comprar o seu carro. Eu sei que você quer, eu sei que você precisa. Olha, gente, essa promoção é imperdível. É hoje e amanhã só. Hoje e amanhã, finalizando o mês, compre seu carro zero, promoção imperdível. Venha, venha logo. É isso aí pra você, é claro. Aproveita, Emerson, onde fica essa loja de João Batista. É isso mesmo, aqui na do Norte, Renault Concessionária, te aguardando pra você, é claro, fazer, ó, essa compra aqui, ó, esse bem maravilhoso pra você ter na sua casa, na sua garagem, na sua vida. Márcia, daqui a pouco eu volto, viu? Daqui a pouco eu volto diretamente aqui com muitas ofertas e promoções. Agora, ontem, hein, Márcia, coração, hein? Tigo, Márcia! Ele tá falando isso por causa do episódio de Game of Thrones, que eu perdi, porque eu fui dormir cedo, porque eu tinha que chegar cedo aqui na TV. Olha, Emerson, já tô te esperando pra próxima entrada, hein? Fica esperto aí. Vamos lá, gente, trazer informações do fim de semana, porque, infelizmente, a notícia que eu vou trazer agora é uma notícia pra sentar e chorar. Uma criança de seis anos morreu depois de ser atropelada, ela tava brincando, depois de ser atropelada, ela tava brincando na rua, o motorista de uma van veio no outro sentido e a criança correu pra frente da van. A criança morreu na hora e o motorista saiu do local sem prestar socorro à vítima. Vamos ver. Na remoção do corpo, a dor da família. O cadáver coberto por um lençol é de Davi Lucas Gonçalves Gomes, de seis anos. Ele foi atropelado e teve a cabeça esmagada nesta rua do Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. A criança brincava aqui na Travessa Humaitá quando, de repente, correu pra cá, para esta rua, que é a Pio 12. Nesse instante, passava uma van em alta velocidade. Foi um momento em que o acidente aconteceu. A morte foi instantânea. Depois do acidente, o motorista da van fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O veículo seria de uma empresa que faz o transporte de trabalhadores do distrito, segundo testemunhas passaram à polícia. E ela tem três letras, J, M e S, que é o S, cobrindo as outras duas letras. Moradores disseram que esse não é o primeiro acidente da região e que já pediram das autoridades lombadas e sinalização. E fica aqui o meu pedido como diretor da associação, diretor de infraestrutura do bairro. Fica aqui o meu apelo. O que vem é fazer essas lombadas. Não só lombadas, mas como faixa de pedestre, sinalização que a gente não tem em nenhuma via. As pessoas constantemente têm batidas de trânsito aqui. A gente precisa. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, sem passar pela perícia, devido à greve da categoria. Ele foi liberado nesta manhã à família. Uma fatalidade, uma tristeza sem fim. Mas uma criança de seis anos não tem condições de identificar sozinha o perigo de uma rua. E outra, como é que o motorista do Havan vai parar depois de ter matado uma criança de seis anos no meio de um bairro? Tudo isso a gente deixa para reflexão. São 11 horas e 22 minutos. Você sabe que eu trouxe para você ainda há pouco notícias aqui de alagamentos que aconteceu por causa da chuva de hoje. E mencionei que no fim de semana choveu também, né? Sábado choveu o dia inteiro. E no domingo também teve uma chuva muito forte. Ali por volta de meio-dia, uma hora da tarde. Pois bem, no sábado teve acidente de trânsito por causa dessa chuva toda. O motorista de um caminhão que fazia entrega de bebidas perdeu o controle do veículo e desceu de ré atingindo uma casa na zona leste de Manaus. A gente vê agora. O acidente foi por volta de 8 horas da manhã deste sábado na rua Anápolis. Segundo informações da polícia, o condutor deste veículo faria uma entrega aqui neste mercadinho. Foi quando ao tentar estacionar aqui atrás ele acabou perdendo o freio e consequentemente o controle do caminhão que desceu de ré e colidiu com esta residência. O motorista acabou se machucando, fraturou a costela e foi levado até o hospital pronto-socorro João Lúcio aqui mesmo na zona leste da cidade. O dono da casa estava dormindo com o filho no momento do acidente e acordou com o barulho da batida. Não sei o que aconteceu, não sei se ele dormiu, não sei se ele quer descer de ré. Vamos ver a perícia aí que vai falar, né? O motorista que ficou ferido recebeu atendimento médico e passa bem. Policiais militares e agentes de trânsito estiveram no local para dar fluidez ao trânsito. O veículo foi retirado do local no fim da manhã com a ajuda de um guincho. Olha, eu vou ler a nota da empresa, mas essa nota aqui... Eu não entendi essa nota da empresa. Uma empresa do porte como essa que a gente está vendo aqui diz pra mim, a Brasil Norte Bebidas informou que está apurando as causas do acidente. E confirmada a responsabilidade da empresa, tomará as providências cabíveis para reparar os danos causados. Eu vou precisar dizer o que é responsabilidade objetiva para uma empresa desse porte? Não tem nenhuma responsabilidade a ser confirmada. Quando nós falamos em responsabilidade objetiva, e eu já falei aqui com o telespectador do programa da comunidade, eu estou falando daquela responsabilidade em que não se discute culpa. Não se discute imprudência, negligência ou imperícia. Não se discute se o carro estava, ou se não estava, ou se passou, não sei o que. Não! O motorista estava sozinho e o veículo voltou de ré. Não teve intervenção de terceiros, não teve nenhuma providência de terceiros que no meio do caminho acabou ocasionando o acidente. Se ficar comprovado ali que o motorista que não teve nenhuma intervenção de nenhum terceiro que ocasionou esse acidente, na hora ali a gente não está vendo ninguém, responsabilidade objetiva. Ela tem culpa, acabou. Vai ter que pagar o prejuízo causado. Não quer saber se foi imprudência, negligência ou imperícia do motorista. Então, o que chegou agora? Outra coisa, né? Então, não tem o que se discutir. A responsabilidade é da empresa, sim, em pagar os danos dessa casa e cuidar, obviamente, do motorista dela. 11 horas e 25 minutos. Infelizmente, a gente traz para você, que está aí do outro lado, mais casos de alagamentos, tá? A gente vai lá para o Francisca Mendes. Francisca Mendes, é isso, diretora? A Meire está ali no comando. Francisca Mendes, olha só a situação do Francisca Mendes. E só para trazer para você, chegou nesse momento pelo nosso WhatsApp, o 993276649, esse vídeo do Francisca Mendes. Olha a situação lá no Francisca Mendes. Olha a situação no Francisca Mendes. Muito obrigada a todo mundo que manda os vídeos para a gente, que traz os vídeos para a gente, mas eu vou reiterar um pedido bem básico. Continue mandando os vídeos de qualquer jeito, ou com o celular em pé ou com o celular deitado, mas se der para fazer o vídeo com o celular deitado, é melhor para a TV, porque daí não fica essas marcas pretas aí na lateral, tá vendo? Essas faixas pretas, a gente consegue ocupar todo o vídeo e ver melhor a situação do alagamento, tá bom? Então, vídeos enviados para o nosso WhatsApp, se puder deitar o celular, mandar o vídeozinho deitado, fica melhor para a gente, mas se não puder, manda de qualquer jeito, tá bom? Francisca Mendes, obrigada aí pela audiência, infelizmente mais um caso de alagamento no Francisca Mendes. Não foi só aí não. Teve também lá na Cosme Ferreira, na Avenida Cosme Ferreira, também no fim de semana, não foi isso, Meire? Foi agora de manhã, a Avenida Cosme Ferreira pegou fogo o carro, mesmo sob forte chuva, lá nas proximidades do Conjunto Tiradentes. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para conter as chamas, o trânsito obviamente ficou congestionado, que além do veículo, estava forte chuva, e foi nessa manhã de hoje, ou seja, no momento ali em que tem muito veículo transitando, trafegando na Cosme Ferreira, a Cosme Ferreira é uma avenida que tem muito fluxo de veículos, é uma das principais da cidade, e a gente vê ali o momento em que o carro está pegando fogo no meio da rua. Nossa, que prejuízo, gente. Eu não consegui identificar ali a marca do veículo, não consegui identificar a marca do veículo, mas mais uma vez a gente vê o susto que essas pessoas tomaram logo nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, e ainda bem que o incêndio conseguiu ser contornado, e até onde se sabe, ninguém ficou ferido, só teve danos materiais. Olha aí, eu acho que é um Fiat, não é? Josemar Antunes, que sempre aqui, parceiro nosso, jornalista do Portal em Tempo, sempre manda vídeos pra gente, é um Fiat realmente o carro, e ele pegou fogo ali, obviamente pegou rápido o fogo ali por causa dos pneus e tudo, e foi no motor, viu, minha gente? Olha só que prejuízo danado. Tomara que o dono tenha um segurozinho ali pra poder cobrir esse prejuízo, esqueci, não teve, foi perda total do carro. E lá, é, lá na Cosme Ferreira. E olha, não foi só isso não, viu, na manhã de ontem, na André Araújo, um carro capotou também, bateu ali, ó, olha o momento, você vê, essa foi bem na esquina, foi um pouquinho antes aqui o acidente, tinha um carro preto, eu vi esse acidente ontem cedo, foi bem na frente da Suzã, o carro capotou em frente à Suzã, mas a batida foi um sinal antes. Ali naquela parada de ônibus, que você verifica ali, que fica bem em frente à Secretaria de Saúde, tem um sinal, e às vezes no domingo a pessoa acaba ignorando o sinal, mas não presta atenção se está vindo o carro lá do bairro de Petrópolis. Então vinha vindo um carro no Petrópolis, esse carro devia estar aqui na reta, na André Araújo, bateu no canto do veículo, que estava subindo a rua do Petrópolis, e infelizmente capotou lá na frente, em frente à parada de ônibus. Não teve ninguém também ferido, graças a Deus também foi só prejuízo material. São 11 horas e 29 minutos, Emerson Santos, aqui, Emerson, está pronto para mim, Emerson? Está pronto? Então traz aí mais um minuto oferta para a gente. Olha, inacreditavelmente esse preço, as pessoas estão me perguntando, é isso mesmo? 990 a entrada desse carro? Isso mesmo, gente, olha só esse carro aqui, olha, chegou a sua hora de ter, é claro, esse carro que é um completo, viu? Operação Saia de Kwid, isso mesmo, e a Angélica está aqui para falar um pouco mais deste carro, para você se apaixonar. Angélica, vamos falar da economia deste carro. Aproveita, esse carro faz 14, 15 com litro, 17 litros na estrada, ele possui ar-condicionado, direção elétrica, vidrelé nas portas dianteiras, travas, motor 1.0, porta-mala de 290 litros. Me cabe nesse porta-mala, viu? Daqui a pouco vou te mostrar. Agora é o seguinte, é correia dentada esse carro? Corrente, não tem correia dentada, 3 cilindros. Olha que maravilha, economia para você, viu? Muita economia mesmo. E olha, ele é um completo, e da sua categoria, né? Porque ele tem espaço, né? Não é aquele carro apertado, né? Não, não, é, carrega 5 pessoas tranquilamente, 3 atrás e 5 com motorista, airbag duplo frontal, som, conectidade para Bluetooth, USB, abertura do tanque de combustível e do porta-mala interno. Olha que maravilha, abre a mala lá, para eu mostrar essa mala aqui, gente, 990, mais 60 parcelas de 999. Eu não te falei, olha o tamanho dessa mala aqui, ó, me cabe, viu? Se eu deitar aí, me cabe. Cabe, cabe sim, ainda vem mais com o limpador e o desembaçador do vidro traseiro. Então pronto, vamos falar para os nossos telespectadores, 990 entrada e mais? 60 parcelas de 990, parcelas fixas e emplacamento totalmente grátis. Maravilha, sabe onde fica, Djalma Batista? Faz um convite especial para os nossos telespectadores, para você também que quer comprar para fazer, né, motorista de aplicativo, para você usar também, é uma oportunidade única para você, não é isso? Única, vamos estar hoje aqui até as 19 horas, a promoção ainda estende até amanhã, dia 30, então venha logo, não perca de sair com o circuito de zero. 3 anos de garantia, hein? Ainda tem a garantia 3 anos? 3 anos de garantia. Que maravilha, Angélica, um grande abraço para você, lembrando que essa promoção é hoje e amanhã, viu? depois, corre para a tua luz, é o seguinte, Márcia, volto contigo, inacreditável esse preço, né? Vem para cá você também, sabe onde? Do Norte, Renault, estou te aguardando aqui, é contigo, Márcia. Obrigada, Emerson, muito obrigada, olha só, tem polícia nesse programa, cadê a sirene, Ricardo? Ih, errou o botão, foi? Alguém ajuda o Ricardo a apertar o botão da sirene aí, gente? Ah, demorou, seis mulheres e um homem foram presos, depois de tentarem entrar em presídios da capital, com celulares, drogas, é sério esse bilhete? E estimulantes sexuais, a repórter May Chapeama traz os detalhes, May, me conta essa história. Pois é, foi isso mesmo, as drogas, os celulares e os estimulantes sexuais, foram apreendidas, com pessoas que tentavam entrar, dentro dos presídios da capital, neste final de semana, no total, as seis mulheres foram presas, juntamente com esse homem, também, em alguns presídios diferentes, aqui de Manaus. Ao todo, foram 451 gramas, de entorpecentes, que foram apreendidas. Segundo eles, a CEAOP, já fez o cancelamento, e a suspensão, do cadastro de visitas, dessas pessoas. Eles foram identificados, durante a passagem deles, pelo equipamento, o body scan, que identificou, todos esses materiais, que estavam escondidos, nas partes íntimas, dessas seis pessoas. Eu volto com você, aí no estúdio. Tá bom, então tá. 11h33, um homem de 32 anos, não, não é esse, calma. Vamos lá, que a polícia incinerou, 30 quilos de maconha, do tipo skunk, apreendidas em Santo Isabel, do Rio Negro. A droga, estava em uma embarcação, que vinha de São Gabriel, da Cachoeira, e é o que a gente vê agora. Põe na tela, para mim, com Jackson, Salva Terra. Cerca de 30 quilos, de maconha, do tipo skunk, foram incineradas, no município de Santo Isabel, do Rio Negro, que fica a 720 quilômetros, de Manaus. Segundo informações, da polícia, a droga vinha do município, de São Gabriel, da Cachoeira, e foi apreendida, no dia 9 de abril. Ainda segundo a polícia, a droga foi incinerada, no aterro sanitário, do município, que fica a cerca, de 2 quilômetros, da sede. Esta, é a maior apreensão, já registrada, em Santo Isabel, do Rio Negro, neste ano. Eu volto com você, aí no estúdio. 11 horas e 34 minutos, a gente sai, lá de São Gabriel, da Cachoeira, e Santo Isabel, do Rio Negro, onde foi incinerada a droga, e vai direto, para Capiranga. Um casal, decidiu beber junto. E a noite, terminou em homicídio. Que história é essa? Quem explica para a gente, é a Gabriela Moreno. É isso mesmo, o casal, ingeria bebida alcoólica, no centro de Capiranga. Foi quando, eles iniciaram, uma discussão. A França, Nete Pereira, de 39 anos, puxou uma faca, e esfaqueou, o próprio marido, o João da Silva, de 26 anos. Ele morreu no local. Testemunhas, fizeram a denúncia, e a polícia foi até lá, e prendeu a Francinete. Ela foi conduzida, para a delegacia, e não informou, o motivo do crime. Volto com você. Menina, aquela história, bebida, quando os dois, já tem alguma história, de briga, não vai fazer, não vai brigar, não vai beber, porque vai dar em erro. Deu em erro, aí a mulher matou o marido, foram beber juntos, já estava aí, com alguma rusa, com alguma intriga, foram beber juntos, e acabou nisso. Uma dupla foi presa, suspeita de cometer arrastões, na zona leste da cidade. Quem conta esse detalhe, para a gente também, desses arrastões cometidos, na zona leste, é a May Chapiama. Conta para a gente, como é que foi essa história, May? Os policiais militares, da 30ª Cicom, faziam patrulhamento, de rotina, por volta de 4 horas da manhã, desta segunda-feira, ali na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, quando eles foram abordados, por um senhor, que disse aos policiais, que tinha tido a sua moto, roubada por uma dupla, mas que essa motocicleta, estaria sendo rastreada. Os policiais militares, começaram a fazer buscas, ali em bares, naquela área, ali do bairro Jorge Teixeira, e abordando as pessoas, que estavam nesses locais. quando eles perceberam, a moto, estacionada mais na frente, e dois suspeitos, caminhando, até a motocicleta, eles perguntaram, a esses dois, se a moto estava com eles. Eles responderam, que sim, que a moto, era deles. Só que aí, durante a abordagem, foram encontrados, três celulares, um relógio, um cordão, e a moto, que foi reconhecida, pelo proprietário, dessa motocicleta. Eles foram presos, um deles, menor de idade, o outro foi identificado, como João Wilson Araújo da Silva, de 27 anos. Eles ainda, confessaram, aos policiais militares, que haviam roubado, essa motocicleta, de um mototaxista, e que depois, desse roubo, eles teriam, assaltado, um posto de combustível, no bairro da Cidade de Deus, também, na Zona Leste de Manaus. Eles foram encaminhados, para o 6º Distrito, Integrado de Polícia, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, onde eles foram indiciados, por furto, e ficaram presos, estão à disposição da justiça. Eu volto com você, aí no estúdio. 10 horas e 37 minutos, eles perderam, completamente, o medo, a vergonha, não querem mais saber, de nada disso, sabe por quê? Confessaram, não tomam nem aí, para nada, isso é droga, pode botar aí, que isso é droga, menina, não tem essa droga, isso é droga, isso é usuário de droga, não está mais com medo, de nada, não quer mais saber, de nada, já está no fundo do poço, só tem um caminho, quando chega no fundo do poço, ou tu começa a jogar terra, em cima de ti, já é a morte, ou tu escala, e sai daí, dá para sair? Dá, vai para o NA, vai procurar ajuda, vai socorrer, os narcóticos anônimos, sair dessa vida de crime, porque não tem jeito, de viver desse jeito, não, isso não é vida, olha só, em meio a tanta notícia chata, em meio a tanto trabalho duro, que a polícia militar tem que fazer, porque a polícia militar tem que ir o tempo todo lá, de encontro, né, a toda essa criminalidade, que a gente vê todos os dias, enquanto a gente corre, a polícia está indo lá, para poder combater a criminalidade, e no meio dessa brigaiada toda, a polícia, de vez em quando, vira anjo, e traz criança para o mundo, e mais uma vez, a polícia militar, fez um parto, durante um patrulhamento, na zona norte de Manaus, acho que é um alívio que Deus dá, olha, vocês estão vendo tanta morte, tanta coisa, que vocês vão ver o nascimento, de vez em quando, vocês vão ajudar aqui, no nascimento, quem conta a história é Luiz Rodrigues. Foram os policiais da 18ª SICOM, que conseguiram ajudar, na tarde, por volta das 3 horas, uma moradora do conjunto, Jesus me deu, lá da rua Jericó, a ter sua bebê. Exatamente, a cabo, da polícia militar, Jaciara, que é formada em enfermagem, quem ajudou diretamente, esta senhora. Era por volta das 3 horas da tarde, quando os policiais, estavam realizando o patrulhamento, lá no conjunto, Jesus me deu, e aí, alguns moradores, o abordaram ali, abordaram a viatura, para que pudesse prestar ajuda, a esta mulher. Foi quando, a cabo Jaciara, que é formada em enfermagem, recebeu a ligação, de algum dos policiais, e se deslocou até o local. Chegando à casa da senhora, a criança, que era uma menina, já estava nos braços da mãe. Foi então, que Jaciara fez o corte do cordão bilincal, limpou a criança, e colocou a senhora, que tinha acabado de dar à luz, em uma posição, mais agradável a ela, que estava sentindo muitas dores. E no momento da saída, a mulher acabou, tendo a pressão ali, desregularizada. Foi quando a cabo ligou, para uma ambulância do SAMU, que não chegou a tempo. Os moradores se reuniram, junto com os policiais, que conseguiram levar a mulher, até o SPA do Galiléia, onde recebeu todo o atendimento, e agora passa bem. Que coisa bacana, né? Sabendo que a população, precisa de uma ajuda a mais, os policiais foram lá, e conseguiram salvar aí, uma vida, e ajudar uma outra também. Eu volto com você, ao estúdio. Salva de palmas, para a polícia militar. Ele está, está me castigando, Ricardo, hoje, Ricardo está chateado comigo, porque eu demorei, para colocar o microfone, não é, Ricardo? Está, Ricardo, está me castigando. Salva de palmas, eu estou vivas, para a polícia militar, que não só combate o crime, faz com que a cidade, seja mais segura, mas traz menino, para o mundo também. E a cabo, já se ara, já se ara, não é isso, diretora? Já se ara? A cabo, já se ara, parabéns, por ter tido mais aí, esse trabalho bonito, além dessa missão, que não é uma missão fácil, para se cumprir, que é ser policial, ainda faz às vezes, de parteira, de doula, porque colocou a mulher, em uma posição mais confortável, ou seja, é um monte de compromisso, que o policial militar assume, inclusive, de trazer o menino ao mundo, menina no caso, como é o nome da criança? Alguém pegou? O nome da menina? Está bom, vamos ver se a mãe, estiver ouvindo ao parente, ou a própria cabo, se estiver ouvindo a gente aqui, por favor, liga para a gente, para a gente saber o nome da criança, uma menininha, se for Márcia, vai ser lindo o nome dela, tá? 11 horas e 41 minutos, olha só, abril é o mês, que comemoramos várias datas importantes, né? No Brasil, principalmente, óbvio, dentre elas, o dia do índio, que foi no dia 19, e várias etnias estiveram aqui em Manaus, para participar das comemorações, vamos acompanhar na reportagem, de Jackson Salva Terra. Eles vieram de várias partes do estado, são indígenas de diversas etnias, que estiveram em Manaus, participando das comemorações, do Abril Cultural Indígena, na Ponta Negra. Nós, um motivo de grande alegria, pelo reconhecimento, né? De nós, enquanto estado, enquanto município, a presença desses povos, né? E a história de luta de resistência, da maioria deles. A abertura do evento, foi dada pela apresentação, de crianças indígenas, que cantaram, o hino nacional brasileiro, na língua ticuna. O calçadão da Ponta Negra, se transformou, numa feira cultural, onde cada etnia, mostrava sua cultura, através do artesanato, talhado na madeira, joias, pinturas, e remédios caseiros. Então, para a gente, é muito importante, a gente poder demonstrar, na nossa cultura, nossos cantos, nossas danças, os nossos rituais, e assim, que a gente vai passando, para as pessoas, que não conhecem a gente, que a gente existe sim. Haria é da tribo, Sateremaué, e veio de Barreirinha. Trouxe a fauna amazônica, através de miniaturas, esculpidas em madeiras, reaproveitadas da floresta. É a primeira vez, que participa do evento, e dá as boas-vindas, aos visitantes, em sua cultura. Significa, obrigado, tudo de bom para você. Cada peça confeccionada, atrai a atenção dos visitantes. Yara, que veio de Campinas, se encantou, e aproveitou, para levar uma lembrança para casa. Gente que não é da região, e a gente, às vezes, não tem nem noção, do que é. Os povos, e da onde a gente veio, a origem, é bem importante. Achei muito interessante. Aproveitou para levar uma lembrança? Sim, claro, como não? O evento contou com a apresentação, de rituais indígenas, apresentado por um pajé, o que chamou a atenção, de muita gente. Bacana mesmo, ainda mais eu vim de Minas, tão longe, rodando quase 5 mil quilômetros, para estar aqui, é legal prestigiar mesmo, é novo, é diferente, nunca vi assim, apresentações assim, eu gosto de, eu adquiro vários produtos indígenas, ela gosta, minha casa é bastante enfeitada, mas é legal, é legal. As programações do Abril Cultural Indígena, foi realizado durante 3 dias, na Ponta Negra, com jogos indígenas, e diversas apresentações culturais. 11 horas e 44 minutos, não é só isso, que a gente comemora no mês de abril, mês de abril também é o dia, para se comemorar, o Dia Internacional da Dança, que é hoje. Então a gente vai trazer para você, uma reportagem especial, sobre a importância da dança, na vida das pessoas, a dança exercita o corpo, exercita a mente, tira a depressão, diminui a depressão, ou seja, é uma reportagem, que merece ser assistida, e com muita atenção. Vamos acompanhar a reportagem, de Patrícia de Paula. O Dia Internacional da Dança, foi criado em 1982, por um comitê da Organização das Nações Unidas, a ONU. A dança, faz parte da vida de pessoas, como o Maico, que saiu da periferia, e hoje, faz parte de um corpo de balé. Maico enfrentou dificuldades financeiras, e preconceito, por desejar-se um bailarino, desde pequeno. Com um estilo refinado, ele consegue, por meio dos passos calculados, e com finalização delicada, atingir o nível profissional, que o levou para o corpo de balé do Amazonas. Eu sonhava em estar aqui, eu sonhava em dançar no palco do Teatro Amazonas, em fazer parte dessa equipe, que é o balé folclórico. Sempre foi um sonho para mim, e quando eu fiz a audição em 2013, e eu fui selecionado para estar, fazer parte do corpo do balé folclórico, foi uma honra. Eu me senti, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E hoje, eu sou totalmente grato, grato de verdade, de coração, em fazer parte desse trabalho. Sonho igualmente realizado por Tayra. Ela também faz parte do corpo de balé folclórico do Amazonas. Para esse de 24 anos, a jovem é bailarina, desde os 15, e esse ano se forma em dança pela UEA. Vou ser professora de arte, não bailarina para sempre, né? Assim, eu posso fazer um concurso, e aí me tornar professora da Seduc, da Semed. Mas para quem pensa que foi fácil, se engana. Ela conta as dificuldades que enfrentou no início da carreira. Eu cheguei aqui em Manaus, com a minha mãe, aos 7 anos, e a gente não tinha nada. chegamos assim para tentar uma vida melhor aqui. E aí ela me matriculou no balé, começou a trabalhar, e aí o balé deu uma mudada na nossa vida. Porque hoje quem sustenta a minha família sou eu, com o salário que eu ganho, com a profissão, né? A dança pode ser em qualquer lugar, com seus movimentos, que liberta o sorriso e contagia o corpo. Pode até mudar as cores, os passos, mas a vibração é a mesma. E nesse dia especial, os bailarinos da Instituição Cultural Educacional Arte Sem Fronteiras, que já tem 10 anos, celebram a data em pleno Largo de São Sebastião. Eu vejo algo muito promissor, né? Nós temos muitos talentos que precisam ser lapidados, precisam ser descobertos. E é através dessas iniciativas que eles vão se envolvendo e vão desenvolvendo essa capacidade. 10 artistas coordenam a Instituição Arte Sem Fronteiras, que ensina atualmente 40 adolescentes e adultos e 50 crianças na faixa etária de 7 a 12 anos. A gente trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade social. Então a gente leva a formação artística e humana para esses jovens, né? A gente tem uma equipe formada. Nessa equipe tem bailarinos, né? Tem coreógrafos, tem psicólogos também, tem assistentes sociais. Então a gente se preocupa com o todo. Quem quiser participar da Instituição Arte Sem Fronteiras, pode ir direto à Universidade Estadual do Amazonas, na Cachoeirinha, aos domingos, de 9 da manhã às 5 da tarde. Ou entrar em contato pelo telefone 981-30-6571. Deixa a cintura pra trás, pra frente um passinho só, agora dá uma rodadinha e dance assim. Me diz o que fazer com esse teu rebolado. Ai, ai, me diz o que fazer com essa saia rodada. Não, volta aqui. Volta aqui, agora faz a arte de novo. Tá dançando, gente. Tá dançando. Presta atenção. O Zoclaus. E tá todo mundo aqui no maior comentário de que ele foi... Que ele fez sapateado. Foi, gente. Tô feio. Ai, que conversa. Isso é mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Agora deixa eu dizer uma coisa pra você. Realmente a dança, ela é anti-estresse, ela coloca o teu corpo em movimento, ela te tira da ociosidade, e ainda pode colocar teu corpo em forma, dependendo do vigor da dança, viu? Fica esperto. Fala aí, que a diretora acabou de dizer. A Cabo Jaciar está ao telefone que fez o parto de uma criança. Oi, Cabo. Bom dia. Muito obrigada por ter atendido a gente. Bom dia. Como é que é em meio a tanta notícia ruim, tantas ocorrências policiais que vocês fazem, estar nesse momento em que alguém vem pra esse mundo, desembarca aqui nesse mundo, saindo da barriga da mãe, e acompanhar esse momento tão importante pros dois, tanto pra mãe quanto pra criança? Bom, pra mim eu me sinto vislagiada, né, e orgulhosa, até mesmo privilegiada de poder participar desse momento lá na vida desses dois, né, da vida da mãe e dessa criança. Pra mim é uma honra, como policial militar, como profissional, como agente de saúde também, poder participar desse momento. Olha, antes de mais nada, toda vez que eu encontro com policial militar, eu agradeço. Então, antes de mais nada, muito obrigada por fazer da nossa cidade, dentro das condições que vocês vivem, que eu sei que não é fácil trabalhar e ser policial militar, dentro das condições que a gente tem, no Estado, no Brasil inteiro, porque no Brasil inteiro é que é difícil a profissão. Então, antes de mais nada, muito obrigada por fazer Manaus ser mais segura. E eu queria perguntar uma coisa. A senhora chegou a perguntar da mãe, qual era o nome da criança? Segunda mesma, ele se chamava William. Ia se chamar William. William? Isso. William, tá ótimo. Obrigada, viu, Cabo Jaciara. Mais uma vez, um bom trabalho. E coragem e força nessa vida aí, porque a gente sabe que não é fácil ser policial, tá bom? Tá bom, tá ok. Obrigada. Nada, um bom dia. Que o William, o William, seja bem-vindo ao mundo, William. Tá? Seja muito bem-vindo ao mundo. Vamos lá, você que tem do outro lado, que a gente tem uma super promoção pra trazer pra você. Olha só. Promoção do Avancar, que preparou pra você em comemoração do Dia das Mães. O Avancar em parceria com a Bioflex Móveis, o Meu Capitão Espetinho, Espaço Beauty Center, a Cléas Cosméticos e a Fricote Moda Tendência, realiza uma promoção Mãezona Avancar, porque neste Dia das Mães, a Mãezona Avancar merece prêmios especiais. Serão cinco super prêmios. Uma poltrona super confortável, um dia de beleza com direito a bronzeamento natural, banho de lua, hidratação, escova, manicure e pedicure, uma cesta de cosméticos, um voucher no valor de R$ 100, uma bolsa linda, linda, linda. Todos esses prêmios serão entregues aqui comigo no dia 10 de maio. E pra participar é muito fácil. Você que é mãe ou filho ou filha e possui o cartão Avancar, basta enviar uma foto com a sua mãe pro número 999774642. Pronto, já tá participando. As cinco fotos mais criativas vão aparecer aqui no programa e, claro, serão premiadas. Boa sorte? Use o seu Avancar, porque com ele você só tem a ganhar. Quero mandar beijinhos, beijinhos. Yudi Eduardo, do Novo Israel, que tá ligado com a gente. É o Yudi e a Eduarda, ligado com a gente pelo Facebook, é isso? O Zéas também tá ligado com a gente pelo Facebook. O Edu, do Novo Reino 2. Edu, obrigada pela audiência. Todo mundo que tá ligado com a gente pelo Facebook, muito obrigada pela audiência. Continua ligada com a gente, tá? E olha, a gente vai fazer uma passagem de bloco com mensagens especiais direto à comunidade. É isso, diretora? Já quero saber o que é. Roda pra mim, daqui a pouco a gente tá de volta. Meu nome é Edivalda, moro no Jorge Teixeira, Zona Leste. Eu assisto o programa agora e tô no agora. O meu nome é Maxi, assisto o programa agora, moro no Jorge Teixeira e estou no agora. Aplausos. 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 Tchau, tchau.